Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Foi aberto hoje no Rio de Janeiro o maior evento de óleo e gás da América Latina. O presidente Michel Temer participou e defendeu a parceria entre o poder público e a iniciativa privada para gerar emprego. A exposição e conferência Rio Óleo e Gás é o maior encontro da indústria de petróleo e gás na América Latina e reúne profissionais do mundo inteiro a cada dois anos no Rio de Janeiro. O evento, realizado até o dia 27 de outubro, é uma oportunidade para empresas nacionais e estrangeiras conhecerem novos produtos e serviços no setor, além de participarem de debates, palestras e outras atividades. Com o tema Caminhos para uma indústria de petróleo competitiva, a cerimônia de abertura da exposição contou com a presença de ministros do presidente da Petrobras, Pedro Parente, e do presidente Michel Temer. Esta é a 18ª edição da conferência aqui no Rio de Janeiro, considerado a capital do petróleo. Isso porque 80% do petróleo produzido no país fica concentrado aqui, além de 50% da produção de gás. Ao discursar, o presidente Michel Temer falou sobre o projeto de lei que desobriga a Petrobras de ser a operadora exclusiva no pré-sal. Atualmente, a empresa participa de qualquer programa, mesmo se não tiver recursos. Quando se pretende desafogar a Petrobras, digamos assim, e não exigir dela que participe de todos os projetos, nós queremos trazer os setores da iniciativa privada que possam participar, doutor Jorge, deste projeto e possam, portanto, gerar empregos. Os senhores sabem que nós temos uma grande instabilidade social hoje, especialmente em função do desemprego. E muito do desemprego vem, precisamente, nessa área petrolífera. Nós sabemos desses dramas que exigem uma pronta resposta. E uma das prontas respostas é exatamente esta, é diversificar a atuação da Petrobras conectada com a iniciativa privada. O exame toxicológico para tirar a carteira de motorista profissional ou renová-la é obrigatório desde março. De lá para cá, o número de acidentes nas estradas federais tem caído em todo o país. Confira na reportagem de Leonardo Meira. 38%! Esta foi a redução no número de acidentes envolvendo caminhões nas estradas federais do país, na comparação entre março e julho deste ano com o mesmo período do ano passado. Um dos motivos para a queda, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi o exame toxicológico que passou a ser exigido para emitir e renovar a carteira de motoristas profissionais. A renovação da CNH deles deve ser feita de 60 em 60 meses. Prazo que vai cair para 30 meses em 2018. Toda medida que ela vem para ajudar a reduzir o número de acidentes, principalmente o número de mortos e feridos, ela é bem-vinda. Hoje, muitos motoristas fazem uso de droga por conta de achar que vai manter mais tempo acordado, vai conseguir dirigir mais, tem um rendimento melhor. Só que isso nem sempre é verdade. Porque quando ele está sob efeito de droga, ele pode se envolver em acidentes ou em situações que seriam facilmente evitadas se não tivesse o uso desses produtos. O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, baseado em dados da Polícia Rodoviária Federal, revela que veículos pesados estiveram envolvidos em 51% dos acidentes fatais em rodovias do país no ano passado. Sendo que caminhões e ônibus representam apenas 4% da frota nacional de veículos. A exigência do exame toxicológico também fez com que mais de 230 mil motoristas profissionais mudassem de categoria ou não renovassem a Carteira Nacional de Habilitação. Ainda de acordo com o Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro, 650 mil motoristas profissionais, a maior parte caminhoneiros, realizaram teste. 11,5% deles indicaram a presença de substâncias tóxicas. Muita gente que pega a estrada há anos é a favor da medida. Quem usa ribite geralmente não sente sono, então a pessoa não está consciente e acaba prejudicando quem não tem nada a ver. Toda hora a gente está vendo acidente e geralmente é imprudência, geralmente é sobre efeito, porque a pessoa é consciente e muita coisa ele não faz. A respeito desse exame aí é muito bom, porque causa muitos acidentes por pessoas que usam torpecentes. Então isso é uma maneira boa de diminuir as drogas com os próprios colegas. Apenas motoristas profissionais do Tocantins e de Mato Grosso do Sul estão liberados de realizar o exame toxicológico, amparados por decisões provisórias da Justiça. A digitalização do prontuário eletrônico deverá ser feita pelas prefeituras de todos os municípios até o dia 10 de dezembro. Vamos saber os detalhes com o repórter Ney Pereira. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. O anúncio foi feito hoje pela manhã pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em São Paulo. A digitalização do prontuário eletrônico já funciona em 1.920 cidades do país. Os municípios que perderem o prazo poderão ter as verbas do piso da atenção básica variável cortadas. Esses recursos são usados pelos municípios para custearem programas como Saúde da Família, Brasil Sorridente e o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES. Essa digitalização vai permitir que os profissionais tenham acesso ao histórico dos pacientes em qualquer unidade de saúde do país. E hoje pela manhã também em São Paulo, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, assinou portarias para liberar recursos para entidades filantrópicas como hospitais e Santas Casas e também para as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Serão liberados mais de R$ 98 milhões para essas entidades do Estado de São Paulo. E agora pela tarde, Ricardo Barros esteve no Rio de Janeiro, onde também assinou portarias para liberar os recursos. Serão liberados mais de R$ 23 milhões para hospitais filantrópicos, UPAs e Santas Casas do Rio de Janeiro. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pela TV do Brasil.